Fala galera, beleza? Hoje eu vim falar um pouco pra você sobre o curso de Engenharia Elétrica. Se você tem raciocínio lógico, gosta de matemática e tem interesse por economia e política, o curso de Engenharia Elétrica pode ser perfeito pra você. Primeiro, eu vou te explicar o que faz o Engenheiro Eletricista. Eles são responsáveis por levar a energia elétrica a toda a população com segurança e qualidade. Além disso, desenvolvem aparelhos elétricos e eletroeletrônicos, trabalhando com tecnologia avançada. E se você acha que o Engenheiro Eletricista estuda um monte pra aprender a trocar a lâmpada, você tá muito enganado. O aluno desse curso estuda a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica, estuda circuitos e materiais elétricos, eletrônica, automação e telecomunicações, computação e robótica. As principais matérias do ensino médio que são base pra esse curso são matemática e física. E o Engenheiro Eletricista tem um leque muito grande no mercado de trabalho. Eles podem trabalhar em concessionárias de energia, em usinas elétricas, com energias renováveis, que é um mercado que cresce muito, em escritórios de projetos de engenharia, em empresas de telecomunicação, em indústrias de tecnologia e equipamento, em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. E também pode ser um empreendedor fundando a própria empresa ou dando consultoria. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o curso de Engenharia Elétrica. E se surgir alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te responder o mais rápido possível. Então é isso. Até mais. Tchau. Tchau.